Beleza meu amigo, há algum tempo eu fiz uma postagem de um vídeo de execução de um PI, que é um modelo para fazer o poço de inspeção. O que é o poço de inspeção? É a galeria ali nas esquinas das ruas dentro da cidade que precisa fazer a tubulação ou de água ou de esgoto ali. É o encontro das galerias, se chama poço de inspeção. E ele foi feito um modelo aqui e o nosso amigo de Adalantina, vendo o vídeo, ele precisou de um novo modelo também. Ele precisa de um modelo e fazer um modelo, só que esse modelo chama-se a duela, o produto que ele vai moldar ali nesse molde. Esse modelo que nós fazemos aqui, eles são modelos que são aplicados em vários segmentos. E esse modelo agora, essa duela, ela é voltada para o cabeamento de fibra ótica. A fibra ótica vai se cruzar lá dentro, você tem duas entradas também nessa duela. Na hora de o cara fazer o modelo de concretagem, para poder passar a afiação, os fios, os fios de fibra ótica e dar continuidade. Então ela sai do local para outro, atravessa o local. E estou vendo aqui que está faltando fazer esse lado de lá, um detalhinho que está faltando aqui no equipamento. O meu cabelo veio aqui no modelo. O certo é feito dos dois lados, só tem um lado só. Então, vamos ver o que ele fez aqui. Não, está certo, ele foi doido. Está certinho. Eu vou mostrar para vocês então como ficou aqui a duela, beleza? Se você é novo no canal, deixa um like no vídeo e se inscreve no nosso canal. Valeu! Aqui, meu amigo, esse aqui é o puxador para poder fazer a movimentação dessa lateral dele. Ele tem uma fixação aqui em cima, parafuso de fixação. Parafuso de fixação aqui. Parafuso de fixação aqui. E um parafuso também para fixar. E essa gaveta. Essa gaveta aqui está bem travada. Não vou precisar soltar agora, mas são dois parafusos. Está vendo? Dois parafusos. Ele é furado aqui, é um cano de duas polegadas. Que atravessa até ali dentro, só até chegar nessa chapa aqui. Aí o concreto vai se moldar ali. Se moldar ali. Aí fica um buraco ali. Do mesmo jeito, na continuidade dele ali, lá do outro lado, tem outro também aqui. Para dar continuidade à fiação de fibra ótica. Solta isso aqui, solta aqui, solta aqui. Ele consegue tirar aqui. Depois ele solta aqui. Separa um lado. Separa outro lado. Fica o modelo aparecendo aqui, concretado aqui dentro. Joga-se a nata de concreto aqui dentro. E depois ele vem, pega-se nessas laterais aqui, nessa e naquela, e saca o meio dela. Só que tem um segredo ainda maior aqui nessa doela. Aqui, olha. É esse rebaixamento aqui, olha. Esse rebaixo aqui, faz também ter um rebaixo para o lado externo. Esse lado aqui, olha. Esse rebaixo. Então, quando desmoldar esse modelo aqui, você consegue fazer com que coloque uma peça concretada em cima da outra. Então, você faz um tubo bem grande, dando continuidade. Pois o diâmetro aqui, esse diâmetro aqui, interno, é o mesmo desse aqui. Externo lá, interno aqui, certo? Então, você consegue fazer vários tubos um atrás do outro. Então, o processo de concretagem, como é que o cara trabalha? Ele joga nata aqui dentro de concreto, deixa secando, vibra ele, põe bem o concreto, vai fazer a curvinha ali dentro. E depois ele vem, solta esse parafuso, saca aqui essa peça, solta aqui esse parafuso, arranca uma lateral, arranca outra, ou ele arranca primeiro essa aqui, que é a parte interna dele. Tem que dar umas batidinhas aqui e fazer essa capa dentro. Esse daí, então, é a duela para a fabricação de modelos de tubos de concreto, para poder fazer, passar cabos de fibra ótica. Não deu tempo para filmar aqui, devido à correria. O pessoal geralmente quer ver o processo, não deu tempo para filmar, para mostrar o processo de fabricação dele. E também, além disso aqui, nós temos a tampa, que vai tampar aqui, por exemplo, o cara consegue tampar aquela parte lá, geralmente essa aqui é a parte voltada para baixo, né? Isso aqui fica no solo, a parte baixa, e esse lado de lá é a parte de cima. Aí nós conseguimos também tampar aí lá. Como é que tampamos? Através de um outro modelo aqui, ó. Vamos lá, retornando aqui, ó. Já pausado ali rapidinho, voltamos aqui, ó. Esse aqui é o outro, é a parte da tampa. É uma chapa e funilada aqui, ó, para poder fazer o saco. O cara enche de concreto aqui dentro, põe malha se quiser, e depois ele volta, vira ao contrário e faz o saco dela, beleza? Simples assim, está finalizando aqui a soldagem das laterais aqui, as garras de elevação para poder tirar ela do solo. E eu vou ficando por aqui, beleza, pessoal? Então, é o serviço da duela. Se você é novo no canal, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. E se você tiver necessidade de fazer moldes aí de... para concretagem, a duela, poços de inspeção, poços caipiras, qualquer outro tipo de... que requer uma... um modelo. Pilares também, tem um rapaz aí nos procurando todo dia através de pilares para poder fazer cercas, né? Aí faz a furação na lateral dos pilares, põe as tábuas ali para poder atravessar as tábuas e ficar o pilar na altura. Qualquer tipo de modelação de concreto é possível fazer em chapa de aços e fazer com que ela se torne um modelo depois, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo e tchau, tchau!